Ao longo dos três dias de programação oficial, o evento exibirá 16 filmes entre longas, curtas e documentários. O festival reunirá profissionais e amadores nas oficinas de teatro, cinema e dança. Haverá filmes tanto na parte externa da escola normal, que vai ser lá onde vai acontecer o evento, como também na parte interna, lá no auditório. Então, no auditório, vão ser mostrados os curtas, em caráter competitivo e não competitivo também. E na parte externa, nós vamos mostrar os longas produzidos por nossos cineastas dessa região. Então, a população tem acesso grátis às exibições, mas serão ministradas oficinas, no torno da manhã e da tarde. Então, essas oficinas serão pagas, está entendendo? Nós estamos cobrando a taxa de R$ 50,00, porque nós precisamos pagar os oficineiros. Durante o primeiro Cine Picos, será feita uma homenagem ao cineasta e roteirista picoense Miguel Borges, que produziu várias obras cinematográficas. E ele é picoense nato, entendeu? Foi um grande produtor de filmes na região sul do Brasil, onde fez filmes premiados e trabalhou com vários outros roteiristas e cineastas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Teve um filme dele premiado, reconhecido nacionalmente e de grande repercussão, intitulado O Caso Cláudia, que é baseado em fatos reais. Então, é isso, Miguel Borges é um homem que deve ser relembrado, o nome recordado, porque é um nome picoense e, como já disse, quase desconhecido. As oficinas acontecem pela manhã e à tarde, nos dias 13 e 14. Maria Nilza vai ministrar a oficina de Roteiro e Interpretação para Cinema, uma oportunidade para adquirir conhecimento em várias formas culturais de expressão. A parte teórica, que é a parte de como formatar um roteiro para cinema, vai desde as técnicas de preparo do roteiro, a formatação do roteiro em si, e, depois disso, a oficina de Interpretação para Cinema. E é interessante que os atores participem, que também tem uma necessidade grande de roteiristas no cinema, porque tem muita gente que é diretor, não pode ser diretor, roteirista e ator. Então, e também precisa disso, de roteiristas. E dos atores também ter esse contato com o curso, para a interpretação mesmo, diretamente direcionado para o cinema. Segundo a organização, o momento será uma boa oportunidade para o público piauiense entrar em contato com trabalhos premiados de cineastas de todo o país. Bom, a gente está na contagem regressiva e a expectativa é muito boa. E, se Deus quiser, vai ser um evento inédito, onde a população de Picos vai vivenciar e, como Douglas Nunes fala, vai respirar cultura, vai respirar arte cinematográfica. O dia... O dia... Obrigado.